Nós gastamos 400 mil de ouro, vocês sabem que isso não é barato, é caro pra caramba, gastamos hoje aqui muito dinheiro, meu Deus cara, eu tô doente mano, tô gastando muito aqui, mas é pra entreter vocês, eu achei isso muito interessante, então galera, ajudem aqui, deixa aquele like, vamos tentar botar 40 mil likes pelo menos, eu gastei 400 mil de ouro, vamos colocar 40 mil likes. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale galera, e olha o que apareceu na nossa loja galera, o dragão mítico infernal, carta lendária, ontem eu fiquei desesperado que eu não consegui encontrar o dragão infernal galera, e já tá aqui hoje na nossa loja, bolado pra caramba, e o que nós vamos fazer, é claro que nós vamos comprar, ah cara, vamos comprar as cartas, tudo que der pra comprar do dragão infernal, porque eu quero muito ter essa carta galera, no vídeo de ontem galera, nós conseguimos até agora, até a hora que eu tô vendo, já passou da barreira os 17 mil likes, eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, muito obrigado pelo todo o apoio que vocês me dão galera, se puderem continuar apoiando, continuem aqui que é muito importante, vamos tentar bater esses 17 mil likes hoje galera, vamos porque hoje vai ser um vídeo mais interessante, porque hoje realmente nós vamos ter o dragão infernal galera, ele tá custando 40 mil ouros aqui na nossa loja, porém eu quero comprar 3, aí tem gente que fala, Venom, por que tu não vai comprando de uma em uma, que vai ficar muito mais barato que 3, 40, depois mais 40, depois mais 40, não galera, ele vai ser 40, a próxima carta vai ser 80 mil, e a terceira carta vai ser 160 mil, ou seja, vai sair por 280 mil, a gente tá pagando, comprando as 3 juntas, vai sair por 240 mil, que é 40 mil mais barato do que se comprar uma a uma, seguinte, a gente precisa de, nós precisamos de ouro galera, que eu não tenho aquele ouro todo ali, cara eu vou comprar logo 100 mil de ouro, já fica guardado aqui, pras próximas cartas que aparecerem, a gente é doente, a gente compra mesmo, e quem não gostar não compra, eu reclamo porque eu compro as cartas, cara eu compro pra trazer entretenimento aqui pra galera, muita gente não tem possibilidade de comprar e gostaria de ver como que se abre um baú, o que que vem lá, o que que não vem, e eu trago pra isso cara, e queria deixar bem presente aqui galera, o diferencial do canal, cara eu não tenho 40 mil ainda, tenho que comprar mais, falta quantos, falta 10 mil, não vou comprar mais 6 mil não cara, ah eu vou comprar sim, porque eu quero comprar depois 6 pecas mano, eu quero comprar 6 pecas pra ela evoluir, só que custa 110 mil, ou seja, nós vamos gastar muito ouro cara, nós vamos gastar, caraca eu vou gastar isso mesmo velho, eu vou gastar isso mesmo, vou comprar 100, nós vamos gastar 400 mil cara, nós vamos gastar 400 mil de ouro hoje cara, porque eu quero upar a nossa peca bolada, tem ali 300 mil, vamos comprar mais uma, a gente compra mesmo, a gente é bolado, cara, o vídeo de hoje vai ser gastando 400 mil de ouro galera, vamos tentar deixar, sei lá, 10% disso aí, 400 mil, 40 mil likes, pensou, meu Deus, se bater 40 mil likes, eu faço um vídeo gastando 300 milhões de ouro, mentira, caraca, mais 1 milhão de ouro, pensou um cara gastar 1 milhão de ouro, se tivesse cartas aqui que eu gostasse, eu gastaria 1 milhão de ouro, eu sou doente, caraca, vamos gastar 40 mil de ouro galera, 400 mil de ouro, bom, vamos comprar as 3 cartas aqui do nosso querido, dragão infernal, beleza, vamos comprar aqui as 10 cartas da peca também galera, pronto, ambos estão esgotados, agora a gente precisa dar o upgrade neles, eu não sei se eu vou ter ouro suficiente para dar o upgrade nessas cartas aqui galera, vamos ver aqui o nosso dragão infernal, completei meu baralho de novo, cadê ele, onde que ele fica tão bonitinho, que tão bonitinho nosso bebezinho galera, vamos melhorar ele logo, a gente já chega com o dragão infernal nível 2 cara, a gente aqui é blindão, a gente é da benarquia, somos extremo embolados, o extremo embolado já chega logo com o dragão infernal level 2, ai caraca, não ia usar não, foi mal, já chega com o dragão infernal level 2, acabando com tudo cara, melhorar, ah moleque, melhoramos o nosso dragão infernal, ele já está nível 2, já temos uma cartinha ali, para o próximo nível, ou seja, mais 3 cartas dele, ele passa nível 3, eu não tenho nenhuma carta, eu tenho, eu tenho o mago de gelo, é a única carta lendária que eu tenho nível 3, vamos ver quanto que ele ficou de vida galera, ele começou com 600 pontos, ou 900, cara, eu nem vi quanto que ele aumentou, sou uma besta, caraca, mas já está com 1000 de vida, já está com 1000 de vida, 33 o dano inicial dele, e 385 o dano final, para quem não sabe, ele começa a dar bem pouquinho, ai o bicho vai recebendo o raio dele, o cara vai esquentando, conforme o corpo do cara vai esquentando, o dano vai sendo maior, quanto mais quente vai ficando, mais vida o cara vai perdendo, mais quente, mais vida vai perdendo, e morre, é assim, começa um ataque fraquinho, mas depois, vai desaparecendo, a vida do cara, deixa eu ver o nosso pepecão, mano, eu uso ele nesse deck aqui galera, ai, a nossa peca está nível 6, 5, já vamos passar por nível 6, bolado, para caramba, deixa eu botar meu outro deck aqui, que é o deck que eu estou ganhando, o deck do Lucas Uchi, hahaha, é esse aqui, não, não é esse aqui, é esse aqui mano, bom, cadê a nossa peca, e ai peca, agora tu vai virar um pepecão mano, 20 mil para melhorar, beleza, a gente paga, a gente paga, porque a gente é um mão aberta danada, vamos ver quanto vai upar, isso foi meu nariz galera, eu estou puxando o nariz para dentro, o arzinho, beleza, ele aumentou 364 pontos de vida galera, e mais 40 pontos de dano por segundo, e 72 pontos de dano, caraca, a nossa peca agora está um monstro velho, está um monstro, peca nível 6, peca nível 6 mano, caraca, que peca bolada, galera, seguinte, agora sim, agora eu tenho todas as cartas do baralho, todas as cartas do baralho, todas as cartas aqui do jogo, temos 60 cartas de 60, seguinte, eu quero muito, eu quero muito, fazer um vídeo usando o dragão infernal galera, eu nunca joguei com ele, ele saiu aqui agora na minha mão, vocês viram junto comigo, eu nunca joguei com ele, eu estava pensando, eu estou acostumado a jogar com esse deck, substituir o balão, pelo dragão cara, vamos usar ele, até um elixir a menos, assim, mas eu não sei se ele vai funcionar muito cara, então eu vou pedir para vocês deixarem, aqui embaixo na descrição galera, um deck onde nós vamos usar, o dragão infernal, e vamos ganhar todo mundo cara, o comentário que tiver mais joinha, vai ser o que eu vou trazer no próximo vídeo, usando o dragão infernal, então comentem, 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 comentem muito, e deem joinha no comentário, que vocês acharam que ficou melhor, com todas as oito cartas, utilizando o dragão infernal, e tentem colocar também galera, a estratégia, de como vai ser o ataque, que nem, aqui a estratégia é o que, eu jogo o gigante na frente, jogo o bombardeiro atrás, para ir o gigante tomando dano, e o bombardeiro ir atacando, destruindo tudo que vier, se eles sobreviverem, a gente joga as três mosqueteiras, acaba com tudo, a gente dá três coroas rapidamente rápido, é desse jeito, então galera, deixa aí nos comentários, uma estratégia, e um deck, para a gente usar, e deixem aquele like galera, nós gastamos, 400 mil de ouro, vocês sabem, que isso não é barato, é caro, para caramba, gastamos hoje aqui, muito dinheiro, meu Deus cara, eu estou doente mano, estou gastando muito aqui, mas é para entreter vocês, eu achei isso muito interessante, então galera, ajudem aqui, deixem aquele like, vamos tentar botar, 40 mil likes pelo menos, eu gastei 400 mil de ouro, vamos colocar 40 mil likes, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, um super abraço, fiquem bem! Música 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 Música